Me tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Eu quero atropelada mordendo o meu colchão Logra pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer É o teu jeito que eu me amarro Tu quatro, eu jogo rabos, sequência de coma, coma, sequência de vá-pulá Tu quatro, eu jogo rabos Tu quatro, eu jogo rabos E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Eu quero atropelada mordendo o meu colchão Logra pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer É o teu jeito que eu me amarro Tu quatro, eu jogo rabos Sequência de coma, coma, sequência de vá-pulá Tu quatro, eu jogo rabos Sequência de coma, coma, sequência de vá-pulá Pega descendo, vamos subindo, vamos descendo Vamos trabalhando, dona dos teclados, que comissada, vai Pega descendo, que subindo é contramão, vai Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver, é bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou Olha vagabundo que te consome Gato que provado, meu capi Eu quando escuto meu amor, eu vou na cerca Se fica comigo é assim Eu pego a quinta, salaga, segunda-feira Gato que provado, meu capi Eu quando escuto meu amor, eu vou na cerca Se fica comigo é assim Eu pego a quinta, salaga, segunda-feira Oh, meu coração é baruleiro Oh, meu coração é baruleiro Oh, meu coração é baruleiro Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver, é bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou Olha, vagabundo, que divórcio Gado que provado, meu capim E quando escuto, meu amor, eu tô na cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, tu salaga, segunda-feira Gado que provado, meu capim E quando escuto, meu amor, eu tô na cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, tu salaga, segunda-feira Oh, 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 meu coração é bandoleiro Oh, 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 é assim mesmo o amor de vaqueiro Pega descendo, vamos trabalhando, vamos trabalhando Pega descendo e subindo, é com outra mão Meu patrão Armando, o homem da carvogada Eu era morador do sertão Marca de calo da mão lá do interior Mas vim parar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena de cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Comecemos a encontrar aí na seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou Não se preocupa, nega, desisti, não vou Era morador do sertão Marca de calo da mão lá do interior Mas vim parar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena de cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Do jeito que ela me olhou Comecemos a encontrar aí na seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou Aqui tem sentimento É pra se apaixonar os corações Só no piseiro Será que é isso que tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não se entregar Quando esse rostinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Dentro do meu jeito Amor Dentro do meu peito só existe amor Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro Essa é pra tocar nos paredões Será que é isso que tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não se entregar Quando esse rostinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro É pressão meu filho Pra tocar nos paredões Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outra lenha dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Pode ser no dia ruim e numa noite fria Eu quero que esteja um de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não quero ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outra lenha dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Sempre que precisar eu vou estar aqui Pode ser no dia ruim e numa noite fria Quero você pra sempre perto de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou falar você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Malvada Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Malvada me deixou sofrendo E agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família E eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis E separação eu nunca quis Eu vou contar você vai ver Que a traidora foi você Edinalva Malvada A culpa é toda sua Se você tinha em casa Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Malvada Se você tinha em casa E agora E agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família E eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis E eu vou contar você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Edinalva Edinalva Malvada A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Vamos beber, vamos beber É passar apaixonar os corações Vamos dar dois pecados aqui com pisada Pra tocar em todos os paredões É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok A unha tá ok Sobrancelha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex 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 Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok A unha tá ok Sobrancelha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok A unha tá ok Sobrancelha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Puxa o fôlego do Nato dos Teclados, sucesso novo a galera É sucesso, é pra se apaixonar Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando E eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasa nos planos do casório Do cachorro, do neném, da cara dela Libera ela Lá, 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 lá Cê não dá tudo, está quase o que um pisado Pra tocar em todos os paradões Grava aí, meu filho, vai É assim, ó Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando E eu só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela E atrasa nos planos do casório Do cachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Lá, 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 lá Se liga aí galera Desmantelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar o anão Duas quengue trigada Dois batola barraqueira É quarto dia de chibada Se liga aí galera Desmantelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar o anão Duas quengue trigada Dois batola barraqueira É quatro dia de chibada Cachacequenga Paredão loló Terminei com a mulher Vou pra putaria só Vou pra putaria só Cachacequenga Paredão loló Terminei com a mulher Vou pra putaria só Cachacequenga Paredão loló Terminei com a mulher Vou pra putaria só Meu padrão Denis Se liga aí galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas gangue tricada Dois vai tola barraqueira é quarto dia de chegada Se liga aí galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas gangue tricada Dois vai tola barraqueira é quarto dia de chegada Cachaça é quenga, paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça é quenga, paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Isso é pra sacar todos os paredores E sucesso na tua teclada aqui com pisada Show, pai! O patrão Neto divulgação Divulga aí, menino, vai! Mais uma vez, me aparecendo aqui pedindo pra volta Mas esqueci de tudo que me fez passar Eu não esqueci de todo sofrimento Quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou Meu patrão, Antônio Fulô A galera massa de mosquitão chegando, hein? E as dois de maio vai ter não nada de teclado Kiko pisada e taradão Rei do forrazão Mais uma vez, me aparecendo aqui pedindo pra volta Eu esqueci de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci de todo sofrimento Quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida Meu coração Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou Mais uma vez, me aparecendo aqui pedindo pra volta E esqueci de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci de todo sofrimento E quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida Meu coração te expulsou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida E o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida E sai da minha vida, não tem despedida E é pra tocar em todos os paredões, estouro véi Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver, já tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha, mas tudo bem, tá com outro contadinho Mas te liguei, deve tá ocupadinho, mas tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? E deve tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Deve tá em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver, já tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha, mas tudo bem, tá com outro contadinho Mas te liguei, deve tá ocupadinha, mas tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Deve tá em outro lugar Pressão, 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 pressão Eu já vi a novinha descer até o chão Aí ela botou, eu liguei e parei não Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, fica um negócio bom Eu já vi a novinha descer até o chão Aí ela botou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, fica um negócio bom Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Promocional 2020 Já vi a novinha descer até o chão Aí ela botou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, fica um negócio bom Eu já vi a novinha descer até o chão Aí ela botou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, fica um negócio bom Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Que bubu talentoso, assim você mata o pai Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Que bubu talentoso, assim você mata o pai Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Que bubu talentoso Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Que bubu talentoso, assim você mata o pai Isso é bom lá tudo estacado Sucesso pra tocar em todos os paradões Eita, meu patrão Zé Duduca Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro Nasci no interior, essa nascia do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasci no interior, essa nascia do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Jogue a mãozinha no alto e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Jogue a mãozinha no alto e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Tchá, 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 toca, toca, piseiro pra nós dançar Joga água no terreiro, capoeira levantou, rei do piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou, rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou, rei do piseiro E nasci do interior, essa dancia do momento, todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasci do interior, essa dancia do momento, todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Jogue a mãozinha no alto e outra na cabecinha, balança, balança, balança a cinturinha Jogue a mãozinha no alto e outra na cabecinha, balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchá, 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 toca, toca, piseiro pra nós dançar Eu patrão no ar dos teclados, eu puxo o fole Eu patrão Zé Duduca Eu patrão Messinho Motopeça Sexta-feira meu dia, eu atiçando parceiros, mandando foto no grupo A cerveja no gelo, o paredão tá preparado, engatado no rebote Só tem uma dúvida, tá cedo, já pode virar o litro Até ficar bebo, já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo Virar o litro Até ficar bebo, olha, já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo E é sexta-feira meu dia, eu atiçando parceiros, mandando foto no grupo A cerveja no gelo, o paredão tá preparado, engatado no rebote Só tem uma dúvida, tá cedo, já pode virar o litro Até ficar bebo, olha, já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo Virar o litro Até Tá cedo, olha, já pode tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo E é sexta-feira, meu dia, eu atiçando o parceiro, mandando foto no grupo A cerveja no gelo, o paredão tá preparado, engatado no rebote Só tem um ano, ainda tá cedo, já pode tirar o litro Até ficar bem, olha, já pode tá cedo, já pode tá cedo Com o paredão ligado e eu rasgando o dinheiro, olha, já pode tá cedo, já pode tá cedo Virar o litro, até ficar bem, olha, já pode tá cedo, já pode tá cedo Com o paredão ligado e eu rasgando o dinheiro, olha, já pode tá cedo, olha, já pode tá cedo Meu patrão Rod, vamos do esquema do forró Ei, você não dá tudo checado Tchau Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento Se a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Meu patrão Neves Aposentadoria Raeli Variedade 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 O seu donato no teclado, queira pisada No início, é assim, terminou, tá imaginado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Enfregado em espera, segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo do rosto que a boca dava, mudinha de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar, ela me mandou embora Estou preso na sua vida Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar, ela me mandou embora Estou preso na sua vida, liberdade provisória Tem que me aceitar de volta Legenda por Sônia Ruberti